Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Beto Gonçalvo aqui. Antes de mais nada, é um prazer ter vocês aqui nesse meu canal. Pra contextualizar vocês, eu tô criando esse canal pra gente poder falar sobre foto, pra gente poder falar sobre arte, pra gente poder falar sobre cultura, sobre quadrinhos, sobre livros, sobre edição fotográfica, se vocês quiserem. Enfim, eu tô criando esse canal aqui pra tentar compartilhar um pouco o que eu sei com vocês e ouvir de vocês também o que vocês têm a pensar sobre todos esses temas, sobre todas essas artes e essas linhas de arte que a gente tem. Então é pra isso que eu tô criando esse canal. E como o foco inicial vai ser fotografia, eu fiquei pensando como começar falando de fotografia com vocês. então eu resolvi começar falando sobre os três pilares básicos da fotografia, ISO, Diafragma e Velocidade. Lembrando que esses três pilares, nada mais, nada menos, tem como objetivo a gente escrever com a luz, ou seja, fotografar. Então cada um deles tem a sua importância na hora que a gente está escrevendo com a luz. Eu gravei um vídeo aqui falando um pouco sobre esses três pilares, então vou deixar vocês acompanharem o vídeo e depois a gente volta pra conversar. Então galera, vamos começar aqui falando sobre os três pilares da fotografia. Eu vou começar aqui falando sobre a abertura. A abertura, como eu disse pra vocês, é o que vai determinar o espaço que a luz vai ter pra entrar no nosso sensor. Desde uma lente mais aberta, que a minha no caso é a 1.8, até, de repente, um mais fechado, que seria o 22, por exemplo, o f22, que é o que a minha lente me permite fazer. Eu não vou, nesse momento, me preocupar nem com a velocidade, nem com o ISO, tá? Isso não vai ficar, não vai ser importante nesse momento. Eu vou explicar isso mais pra frente pra vocês. Vamos trabalhar com apenas um, um pilar nesse momento, pra gente entender a diferença entre eles. Então eu vou começar aqui com o f1.8. Eu deixei a nossa guia sempre no meio. Então vamos lá. Como vocês podem ver, ó, eu vou... Como vocês podem ver aí na tela, a nossa imagem, ela tem foco onde a gente fez, que é o boneco do Popeye. Porém, o nosso dragão e o nosso super-homem lá no fundo não tem foco, né? Por quê? Porque eu usei uma lente bem aberta, eu usei uma lente bem aberta, que é um f1.8. Então, agora eu vou... eu vou aqui ajustar a nossa lente pra f5.6. pra gente ver o que acontece. Volto a dizer, eu não vou me preocupar com a velocidade nesse momento, tá? Elas estão... eles estão apenas pra... pra determinar... ou pra garantir... o... nem a velocidade nem o ISO. Eles não vão influenciar nesse momento. Agora a foto vai ser em f5.6. E a gente vai notar que a gente tem uma... uma impressão de foco já um pouco maior no nosso boneco e no nosso super-homem lá no frente. Eles ainda não estão totalmente focados, mas a nossa impressão de foco já é maior nesses dois casos. Eu vou continuar aumentando. Eu vou aqui pra 8. Tá? novamente eu vou abrir a minha velocidade pra deixar a luz percorrer por mais tempo o meu sensor. Foco novamente no Popeye. E aí vocês podem ver que o nosso dragão aqui na frente ele já tem mais impressão ainda de foco do que ele tinha nas primeiras fotos. E o super-homem lá no fundo também tem. Agora vamos pra... vamos pro extremo. Vamos jogar pra F22. Novamente a gente abre aqui o ISO. Deixa 5... 4 segundos de exposição. Foco no Popeye sempre. E aí E agora se vocês repararem a impressão que nós temos é que tudo tem foco. Tem tudo foco? Não. Não tem tudo foco. Mas dá a impressão de tudo ter foco. Né? É basicamente isso que o nosso que o nosso nosso diafragma ou nossa abertura faz. Ela aumenta e abre a entrada de luz que o sensor vai ter. Né? Eu vou continuar aproveitando aqui a essa imagem pra falar do ISO também. Como eu disse eu não tinha variado nem o ISO nem a velocidade. Ou melhor a velocidade eu variei apenas pra poder ter mais tempo de luz e a nossa e o nosso nossa regulagem tá sempre no mesmo ponto. Né? De 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 o nosso metrônomo tá sempre no mesmo ponto e a gente ter sempre a mesma compensação de luz. A gente ter sempre a mesma exposição de luz. Então galera como a gente já falou da abertura eu vou agora falar do ISO né? Eu vou buscar eu já deixei a minha câmera aqui em ISO 12800 que é o ISO máximo que ela permite e eu tô deixando sempre o fotômetro no meio tá? Eu vou deixar o fotômetro sempre no meio pra que a gente possa ter uma uma equiparação igual entre a maioria das fotos. então é o seguinte galera o ISO tá 12800 eu vou fazer o foco sempre no mesmo lugar tá? E a gente vai dar uma olhada nisso. Reparem que a imagem fica cheia de ruído cheia de ruído né? Como eu disse o ISO ele é a sensibilidade do sensor pra luz é o quanto o nosso sensor vai captar a luz que a nossa câmera vai receber. Eu vou agora alterar o ISO eu vou deixar ele mais baixo tá? Eu vou deixar o ISO em 1600 vou só compensar na velocidade eu não vou mexer na abertura nesse ponto vou fazer o foco no mesmo lugar e aí vem a nova foto a gente pode ver que já diminuiu consideravelmente o ruído existe ruído mas já diminuiu bastante né? Vamos alterar de novo o ISO eu vou jogar o ISO mais baixo que a minha câmera permite tá? Vou jogar ele em ISO 100 e vou compensar na velocidade e aí a gente vê que o o o ISO em 100 a imagem praticamente não tem ruído nenhum né? É o ISO em 100 é o ISO que permite menor sensibilidade de luz ou seja é o que ele vai depender de dos outros fatores para receber mais luz por exemplo maior tempo de velocidade uma maior variação na abertura né? porque são esses outros sensores que vão que vão permitir a quantidade de luz que vai entrar no sensor e não o ISO basicamente é isso agora eu vou mostrar para vocês o que é a velocidade então galera eu vou agora explicar para vocês a velocidade o que eu vou usar para mexer na velocidade vai ser a própria velocidade e a abertura eu vou tentar focar nesse meu cordão que eu dei uma improvisada nele ficar no ar para a gente entender o que que é exatamente a velocidade tá é por enquanto está 1 sobre 30 e a gente vê o que vai acontecer com esse objeto se mexendo com essa velocidade de 1 sobre 30 eu acho que essa é a velocidade mais rápida que eu vou conseguir então não vai ter muita variação se vocês verificarem a imagem tem um leve borrão ela tem o foco mas ela tem um leve borrão né agora o que eu vou fazer eu vou aumentar o meu minha abertura vou fechá-la ainda mais e vou aumentar essa velocidade sempre buscando compensar uma coisa com outra aqui ela está com quase meio segundo deixa ela focar reparem vocês estão vendo aí que na imagem ela praticamente quase sumiu já o crucifixo eu vou aumentar ainda mais jogar em f 22 e com isso eu vou ter que por quase uns 6 segundos 5 segundos vai eu vou deixar com 5 segundos vou focar abrir e liberei praticamente a gente não tem o cordão a gente praticamente não tem mais o cordão então essa é a variação aí que vocês tiveram da velocidade bom galera é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo que vocês viram falando sobre os três pilares e antes de mais nada eu vou mostrar uma última imagem para vocês uma última imagem para vocês que representa e explica de uma forma visual esses três pilares essa imagem que vocês estão vendo ela circulou na internet há uns dois três anos atrás mais ou menos se eu não me engano pelo menos foi quando eu encontrei a conheci e ela fez um sucesso no mundo da internet porque ela representa de forma visual os três pilares que eu expliquei para vocês no vídeo ou tentei de uma forma simples e do meu jeito de explicar para vocês então ela é facilmente encontrada por aí se vocês quiserem procurar é só jogar velocidade do obturador no google e buscar por imagem que ela vai aparecer com certeza para vocês e é isso esse canal está sendo criado para isso para tentar ajudar vocês de uma forma simples da forma que eu aprendi que eu acho que fica mais fácil de ensinar mas eu quero ouvir de vocês comenta aí me segue nas redes sociais segue aí embaixo no instagram na descrição vocês vão achar o meu site vão achar o meu facebook vão achar enfim todos os meios para contactar e conversar comigo se vocês gostaram eu peço que vocês deixem o curtir e se inscrevam no canal se não gostaram compartilhe o vídeo com quem vocês não gostaram e é isso galera eu espero que vocês tenham curtido e que a gente possa conversar mais e mais vezes é é isso valeu grande abraço e até tchau